Eu comecei os estudos de música, eu comecei com oito anos, no bairro de Casa Forte. Aquela coisa de adolescente mesmo, de meio rebelde, de tocar rock'n'roll, tocava Led Zeppelin, tocava Van Halen, Eddie Bumpel, essa linha de coisa que todo guri gosta. Logo depois veio o violão clássico, como todo roqueiro tem aquela coisa de vou estudar clássico para melhorar a técnica. Comigo não foi diferente. Eu passei para o estudo do violão clássico para melhorar a técnica para as coisas que eu tocava. Aos 18, 19, gés, meus primeiros contatos com gés. Mas no frevo você tem isso de uma maneira quebrada. Então a coisa, ritmicamente, eu acho muito mais complexa. E é muito bacana a gente poder ver a gurizada chegando junto dessa música que é da gente. Você pega um negócio simples desse... Eu acho que tem muito, Mandinga é inspirador. Eu acho que o jovem devia se aproximar. Devia ver que frevo é muito mais rock'n'roll que rock'n'roll. O que está muito presente nesse DVD, as coisas que a gente fez, é a coisa da divisão, da rítmica do frevo. Tenho ouvido muito de novo os clássicos, muito música clássica. Tenho utilizado muito instrumento diferente, violão tenor. Difícil. 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 A série sem série é. Difícil. Um... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri